Estou aqui na Câmara Municipal de Maracajú, Fátima, recebendo uma homenagem do Dia das Mulheres. E é pra mim muito especial esse dia, porque dessa mulher especial ao meu lado, por uma vida toda, e principalmente em nome dela, parabenizar a todas as mulheres do nosso Mato Grosso do Sul. Pela luta, pela garra, dedicação, carinho, e principalmente o que vocês significam pro nosso Estado. Hoje é um dia muito especial, e através da Fátima, eu quero estender essa homenagem a todas vocês, mulheres do Mato Grosso do Sul. Deus abençoe. Um grande abraço. Enfim, mulher, que todo dia seja a dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja o dia da mulher ser respeitada. Aplausos